Há 70 anos, a Sétima Arte tem espaço reservado em São João del Rey. É na Avenida Tiradentes que os amantes do cinema podem embarcar nas mais diferentes aventuras através da telona, uma história que se mistura com a da cidade. O cinema começou aqui em São João del Rey, ele foi fundado por um senhor que chamava Francisco Cupilo. Ele fundou o cinema e doou o cinema para São João del Rey, sendo que a condição é que a única coisa que pode ser aqui é o cinema mesmo. Nesses 70 anos, eu estou acompanhando essa parte da história desde quando meu pai veio para cá. Tem 40 anos exatamente que meu pai veio para cá. A gente sempre teve os altos e baixos do cinema, mas sempre correndo atrás para manter o mesmo nível. Era uma homenagem à Nossa Senhora da Glória. Todos os cinemas que esse senhor construiu, todos tinham o mesmo nome. Tanto é que em Conselheiro Lafayette também tem o Cine Glória, em Valência, no estado do Rio, também tem. Criou-se um hábito muito grande com a população de frequentar cinema. Isso ajuda a gente a manter a qualidade que a gente consegue manter. Com a tecnologia, chegam as evoluções. No entanto, segundo o proprietário do Cine São Joanense, crescem as facilidades e aumentam também os custos. A evolução do cinema hoje, ela saiu do 35mm e passou para o digital. Isso acarretou uma facilidade para a gente com relação às cópias. E, de contrapartida, o custo operacional do cinema aumentou demais. Porque são ar-condicionado em cima dos projetores o tempo inteiro, o projetor fica ligado 24 horas. O custo de lâmpada é muito grande, muito grande. Mas, de contrapartida, a gente tem uma qualidade muito melhor para oferecer para os nossos espectadores. O William conta que em São João del Rei, o cinema atrai todos os públicos. O público hoje em dia, ele é acolhido através do tipo de filme que você está passando. Mas você tem público para todos os tipos de filme. E isso é que é interessante no cinema. Para ele, que se dedica a décadas, o cinema é mais que um entretenimento ou uma arte. É a minha vida, né? Eu larguei faculdade, larguei tudo e quis ficar aqui acompanhando o trabalho que meu pai sempre desenvolveu. O charme que tem o cinema é uma coisa fascinante. E, quando ele te fisga, você não consegue sair.